Olá, eu sou Nelson Lima. Já estamos em 2024, mas hoje é dia de retrospectiva. Nós vamos recordar os principais fatos e acontecimentos de 2023 em Rolim de Moura e que você viu aqui na SIC TV. 2023, ano marcado pela guerra. Combates em várias partes do mundo. Milhares de inocentes perderam a vida. 2023 também foi marcado pelo efeito da mudança climática. Rios sem oxigênio. Resultado, mortandade de várias espécies de peixes. Também tivemos o ano marcado por vários acidentes de trânsito. Acidentes graves, acidentes fatais. Muitos condutores e condutoras perderam a vida em Rolim de Moura e em toda a região. Mas 2023 também foi marcado por muita alegria, por muitos sorrisos. Como não lembrar das três alunas da escola Aluísio Pinheiro Ferreira, que foram escolhidas no estado de Rondônia para representar o estado nas Olimpíadas Brasileiras de Geografia em Campinas, São Paulo. Ano que também pudemos testemunhar o milagre da vida. Nós acompanhamos o caso do pequeno Brian, vítima de um acidente de trânsito grave. E depois de 72 dias, ele pôde voltar para casa. Sejam bem-vindos, bem-vindas à retrospectiva 2023 da SIC TV Rolim de Moura. A partir de agora, vamos recordar os principais fatos na narração do repórter e apresentador Almir Sars. Em Rolim de Moura, o produtor rural Celso Clípeo tem um verdadeiro consórcio de lavouras em sua chácara de seis hectares. O cacau, por exemplo, se tornou em pouco tempo um dos principais cultivares de Celso. Com muita experiência no cultivo da lavoura e adquirindo ainda mais no dia a dia, Celso garante que o resultado é rentável, desde que os cuidados com o plantio sejam aplicados de forma correta. O cacau é a segunda cultura permanente com maior área destinada à colheita no estado de Rondônia. O cacau tem contribuído bastante nos resultados da economia de Rondônia. Do fruto são produzidos o cacau em pó, a manteiga de cacau, o chocolate, a gordura, óleo de cacau, pasta de cacau, dentre outros. São 2.100 pés de cacau cultivados por Celso, a maioria já produzindo. Dentre eles, seis tipos de materiais genéticos, ou seja, clones diferentes. Ivo Geller, de 59 anos, da Lano da Amazônia, morreu em um hospital de Cacoal, onde estava internado após sofrer um grave acidente de trânsito. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 25 de maio, quando o empresário Ivo Geller trafegava aqui pela avenida 25 de agosto em uma caminhonete e perdeu o controle da direção e atingiu aquela árvore que fica ao fundo, na rotatória, na chegada da cidade. Devido ao forte impacto na árvore, Ivo foi socorrido até a UPA de Rolim de Moura por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros. Mas seu estado de saúde era muito delicado, e Ivo foi transferido para um hospital em Cacoal, onde passou por cirurgias, mas infelizmente não resistiu e morreu em virtude da gravidade dos ferimentos. Ivo Geller era um empresário bem-sucedido do ramo de madeireira. O Rolim de Moura Esporte Clube ficou fora dos gramados aproximadamente 10 anos, sem disputar campeonato estadual junto à Federação de Futebol Profissional do Estado de Rondônia, FEFER, e retomou suas atividades se apresentando ao público rolimmourense em um amistoso entre ex-jogadores e empresários da cidade, no estádio Cassolão. O amistoso de apresentação ficou com o placar de 3 para o time dos ex-jogadores do Rolim Esporte Clube e 2 para os empresários. O Rolim Esporte Clube foi fundado dia 4 de novembro de 2002, e retorna suas atividades ao quadro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia para as disputas dos campeonatos estaduais. A 15ª edição da Copa Aspo Ciron da Polícia Civil de Rolim de Moura teve início no dia 6 de maio, e sua final ocorreu no último dia 17 de junho. O primeiro jogo da final à busca do terceiro lugar foi entre Grêmio Planalto Morcegão versus JK. No tempo normal ficou no empate de 1 a 1. Na disputa nos pênaltis, Grêmio Planalto Morcegão ganhou de 7 a 6 de JK. Em seguida, o jogo de encerramento da competição foi à busca do primeiro lugar. A equipe do Sabão de Migrantinópolis foi a vencedora, ganhando de 1 a 0 de Max Car Mapping. Ao todo, 10 equipes participaram da competição, aproximadamente 200 jogadores inscritos, sendo 20 jogos realizados com 77 gols marcados. Todas as equipes finalistas receberam o troféu. O primeiro colocado ganhou R$ 5.000, o segundo R$ 3.000, o terceiro R$ 2.000 e o quarto colocado R$ 1.000. Você conferiu nosso primeiro bloco Recordando os Fatos de 2023 na retrospectiva da SIC TV. Depois do intervalo, a gente continua trazendo mais fatos, mais acontecimentos de 2023. Já estamos de volta. Você está assistindo aqui na SIC TV, canal 18.1, a retrospectiva 2023. Continuamos agora com a narração de Almir Sats, trazendo os principais fatos, os principais acontecimentos de 2023. O renomado escultor Rolim Mourense, Messias Alves de Souza, morreu no dia 21 de junho de 2023, aos 47 anos de idade. O escultor passou mal e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento UPA por uma equipe do Corpo de Bombeiros e acabou morrendo logo em seguida, após receber os primeiros atendimentos médicos. Messias Alves, com seu jeito simples e um talento único, conquistou um grande público por meio de seu trabalho como escultor. O artista ganhou fama e ficou conhecido por produzir esculturas de animais da floresta amazônica, de desenhos animados e religiosas, dentre tantas outras. Messias Alves deixou quatro filhos, amigos e um extenso legado de obras artísticas em Rolim de Moura e em diversos estados do Brasil. Um disparo de arma de fogo de forma acidental resultou na morte de Marcos Luiz da Silva de 35 anos. Trata-se de uma arma calibre 22. O fato ocorreu na Vila Bosco, município de Alto Alegre dos Parecis. Marcos foi atingido na região toráxica no momento que recebia a arma das mãos do próprio filho, que acabou disparando de forma acidental. A vítima não resistiu e morreu no local. Informações repassadas à polícia são de que Marcos estaria de saída para uma caçada quando ocorreu o acidente. A criança de 10 anos entrou em desespero ao ver o pai ser atingido pelo disparo e nada pôde fazer para salvar. O caso foi registrado na Delegacia de Santa Luzia do Oeste. O pecuarista Garon Maia, de 49 anos, e o filho Francisco Veronese Maia, de 11, são as vítimas que estavam no avião bimotor que saiu do aeroporto de Vilhena, interior de Rondônia, com destino a uma fazenda em Comodoro, no Mato Grosso, e sumiu do radar logo após a decolagem. O corpo de bombeiros foi mobilizado pouco tempo depois da aeronave desaparecer. Porém, os destroços só foram encontrados no dia seguinte, em uma região de floresta, na divisa de Rondônia, com o Mato Grosso, conhecida como Cachoeira das Cavernas. Os corpos das vítimas foram encontrados nas proximidades. Experiente com aeronaves de pequeno porte, o pecuarista era quem pilotava o avião. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, todas as documentações do bimotor estavam em dia. As causas da queda estão sendo investigadas pelo CENIPA, Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Foram quatro jogos durante a final da vigésima terceira edição da Copa Tiradentes do décimo batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura. A abertura dos jogos foi marcada com a disputa entre alunos da Escolinha de Futebol Catalão. Em seguida, na categoria Super Master, a equipe Morcegão Motos contra a ABB Cacoal São Vicente. No terceiro jogo da equipe Master, Gimbete R.O. Rolão versus Posto Machadão que após empate de 2x2, decidiram a classificação nos pênaltis. Gimbete com três gols de vantagem, venceu o Machadão. Por último, o principal jogo da noite à busca do primeiro lugar. Gosto brasileiro que perdeu de 2x0 para Laranjeiras, na disputa nos pênaltis. Foram pelo menos 17 fardos apreendidos com droga. Este foi o resultado de uma mega-operação da Polícia Federal e Polícia Militar em Alta Floresta do Oeste, por meio de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais BOP, Patrulhamento Tático Móvel Patamo, Serviço de Inteligência da PM e com a ajuda de cães farejadores. Durante a operação, as equipes policiais apreenderam também dois veículos, uma estrada e uma caminhonete S10. Dois homens foram presos e as investigações acerca do tráfico de drogas continuam à busca de novos envolvidos no crime. O desfile de 7 de setembro em Rolim de Moura, organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, aconteceu na tarde desta quarta-feira na Avenida João Pessoa, nas proximidades dos poderes executivo e legislativo e atraiu um grande público. O desfile teve a participação de seis fanfarras que abrilhantaram o evento. Com vários temas apresentados durante o desfile, as escolas da rede municipal e estadual, por meio de seus alunos, professores e várias instituições desfilaram ao público. Além das fanfarras, foram várias apresentações das Forças de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros. A data foi oficialmente celebrada às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, quando surgiu o grito da independência por Dom Pedro I, pela tão amada terra chamada Brasil. Assim, há 201 anos, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Por causa da pandemia, o desfile cívico do dia da independência não acontecia há dois anos no município. Você está assistindo a Retrospectiva 2023. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na volta, você continua acompanhando os principais fatos e acontecimentos que marcaram o ano passado aqui na SIC TV Rolim e em toda a Zona da Mata. Voltamos com a Retrospectiva 2023. Continuaremos agora com os principais fatos que marcaram o ano passado com a narração de Almir Sács. Um homem identificado como Edivaldo Pontes, de 43 anos, conhecido como Zildo Lavador, foi vítima de homicídio atingido com um tiro na cabeça em sua propriedade na zona rural de Parecis, na Vila Bosco. Edivaldo estava realizando a manutenção na carroceria de seu caminhão quando foi morto. A vítima estava trabalhando em sua propriedade quando foi surpreendida pelo atirador que, de arma em punho e a curta distância, efetuou um disparo em sua cabeça. O homem morreu na hora. De acordo com a perícia, Edivaldo foi atingido por um disparo de espingarda. Edivaldo estava sozinho no sítio e só foi encontrado por uma pessoa que, ao chegar para trabalhar na propriedade, se deparou com o ocorrido e chamou a polícia. Zildo, como era conhecido, tinha seu sítio na Vila Bosco em Parecis e era de uma família pioneira na cidade de Santa Luzia do Oeste. Vários pacientes que estavam em um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde do município de Rolim de Moura, que realizam tratamento de ressonância magnética em Vilhena, passaram por um grande susto. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção e saiu da pista na RO-010 próximo à cidade de Pimenta Bueno. O ônibus estava retornando para a cidade de Rolim de Moura e não se sabe quais foram as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle. Embora tenha saído da via, por sorte, não tombou, o que poderia ter sido bem pior. O corpo de Claudinei Mangarote Lourenço de 27 anos foi encontrado na manhã da última quarta-feira em um travessão que liga a linha 188 a 184 próximo a uma torre de telefonia rural. A princípio, a perícia não constatou nenhuma marca de violência no corpo de Claudinei. O laudo do médico legista deverá apontar a causa da morte. Claudinei Mangarote era morador da linha 188 Sul. Uma ocorrência de furto foi registrada na Unisp de Rolim de Moura após um homem relatar que seus pais que moram no bairro Olímpico foram vítimas do crime. O casal de idosos acabou recebendo a visita de um criminoso que se apresentou como sendo servidor público da prefeitura de Rolim de Moura e disse para o casal que foi enviado até sua residência para fazer o cadastro de baixa renda referente à fatura de energia. Aproveitando a inocência dos idosos o criminoso solicitou alguns documentos que foram disponibilizados imediatamente e após um bom tempo de conversa ele pediu para que o idoso fosse até a uma copiadora fazer cópias de alguns documentos. Neste intervalo ele ficou sozinho com a idosa e pediu para que o ajudasse segurando algo enquanto faria a medição do consumo de energia. Enquanto isso adentrou a residência dos idosos e furtou uma corrente em ouro dois anéis um par de brinco e um cartão da caixa econômica e fugiu antes do idoso chegar com as cópias dos documentos. No registro de ocorrência consta que foram sacados da conta bancária do idoso mais de 5 mil reais. Centenas de peixes de várias espécies foram encontrados mortos no rio da Alincur próximo ao laticínio em Rolim de Moura logo abaixo da ponte que cruza a RO 010. Muitos peixes espalhados na água. Uma arraia também aparece morta. Não foi esclarecido se o principal motivo foi a falta de oxigênio ou contaminação do rio. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental Sedan foi notificada a respeito do ocorrido porém nada foi feito. O rio da Alincur é a principal fonte de captação de água para o fornecimento da cidade de Rolim de Moura. Você está assistindo aqui na CIC TV canal 18.1 a retrospectiva 2023. Agora tem intervalo, mas na volta mostraremos mais fatos que marcaram o ano passado em Rolim de Moura e também na Zona da Mata. A partir de agora você continua com a narração de Almir Sates a acompanhar os fatos marcantes que você viu aqui na CIC TV. Carlito Aparecido Pessoa 58 anos conhecido como Carlinhos morador da cidade de Cacoal por mais de 30 anos onde durante 5 anos atuou como mototaxista hoje residente em Rolim de Moura passa por dificuldades financeiras. Carlito sofre de uma doença rara por nome de hidradenite e não tem condições para fazer o tratamento e enfrenta um verdadeiro drama em sua vida enquanto aguarda o tratamento pelo SUS. Carlito disse que tentou tratamento em Campo Grande e em Manaus onde ficou 8 meses mas não teve resultado positivo. A hidradenite supurativa crônica é uma doença inflamatória de pele caracterizada por nódulos e caroços que aparecem com frequência seja nas axilas mamas nádegas regiões genitais e outras de causa desconhecida. O tratamento depende da gravidade mas pode incluir cremes antibióticos outros medicamentos e no caso de Carlito também foi indicado o tratamento cirúrgico. A cirurgia custa em torno de 120 mil reais devido a necessidade de acompanhamento de um ortopedista. Carlito vem buscando o tratamento gratuito por meio da Defensoria Pública do Estado ele conseguiu uma consulta com o dermatologista na cidade de Cacoal. Carlito e a esposa são aposentados mas o que recebem no momento não é suficiente para se manter. Eles são responsáveis por duas netas uma de 5 e outra de 8 anos. um jabuti que foi atropelado na RO-010 no município de Rolim de Moura foi resgatado com graves ferimentos após ter o casco dilacerado passou por cirurgia para reconstituição e conseguiu sobreviver. O animal foi encontrado em estado crítico e imediatamente encaminhado aqui para a clínica do médico veterinário Rafael Godói que auxilia no tratamento de animais silvestres quando resgatados. O médico veterinário realizou um raio-x no corpo do animal e não constatou nenhuma fratura em seus membros e para sua surpresa a jabuti está prestes a desovar. Após o tratamento cirúrgico o réptil deve ser encaminhado a um local que possua um CRAS Centro de Reabilitação de Animais Silvestres com estrutura adequada para recebimento e atendimento médico veterinário até que possa ganhar sua liberdade na natureza. A Polícia Federal deflagrou no último dia 26 de outubro a Operação Fake Plan no combate ao desmatamento ilegal em Rondônia e Acre com a finalidade de desarticular um grupo especializado na falsificação de documentos públicos utilizado para dar aparência de legalidade à madeira extraída de forma ilegal. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão simultaneamente em 7 municípios de Rondônia e um no Acre resultando na apreensão de bens e dinheiro que somados ultrapassam 5 milhões de reais além do bloqueio de 115 milhões de reais em contas bancárias dos suspeitos. As investigações tiveram início em 2020 após denúncias feitas à Polícia Federal por servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental Sedan. Participaram da Operação 62 Policiais Federais nas cidades de Espigão do Oeste Nova Mamoré Extrema Buritis Ariquemes Porto Velho Pimenta Bueno e Rio Branco no Acre. De acordo com a Polícia Federal cerca de 30 envolvidos no crime foram beneficiados dentre pessoas físicas e jurídicas. Após a perícia do local que era indicado nas falsas autorizações constatou-se que se tratava de uma área de proteção ambiental localizada na Estação Ecológica Samuel e que não houve extração de madeira do local comprovando a suspeita de falsificação de documentos para esquentar madeiras extraídas ilegalmente. A atividade de suínocultura tem sido destaque em Rolim de Moura após a implementação de um projeto da Secretaria Municipal de Agricultura que está em andamento desde fevereiro deste ano. Inicialmente 18 produtores rurais que participaram de um chamamento público foram beneficiados com as matrizes e os reprodutores suínos. Desde o início do projeto já nasceram mais de 400 leitões. João Sávio é um dos produtores beneficiados recebeu cinco matrizes e um reprodutor. Ele conta que sempre teve interesse na atividade e viu no projeto uma grande oportunidade. Inicialmente o objetivo é atender toda a demanda comercial do município que tem um frigorífico de abate de suínos. A Olimpíada Brasileira de Geografia é uma competição muito disputada aberta para alunos do nono ano do fundamental ao ensino médio de todo o Brasil. De Rolim de Moura da escola Luísio Pinheiro Ferreira três alunas foram classificadas e disputaram a oitava Olimpíada que aconteceu entre os dias 28 de novembro ao dia 1º de dezembro em Campinas, São Paulo. O evento promove conhecimento, novas experiências e estimula alunos e professores em desenvolver suas habilidades em análises de fenômenos geográficos. Rolim de Moura é um dos municípios do estado de Rondônia que possui a maior frota de veículos se comparado ao número de habitantes. Atualmente, o maior município da região da Zona da Mata tem 51.302 veículos registrados no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, sendo veículos de passeio, motocicletas, caminhonetes, caminhões e outros. Do total, 39,3% estão inadimplentes, ou seja, 20.072 veículos com imposto em atraso. O município representa 4,39% da frota de Rondônia. Os órgãos de segurança no trânsito trabalham um projeto piloto de sinalização para oferecer maior segurança aos usuários, já que o município é campeão em sinistros de trânsito. A frota de veículos tem aumentado de forma significativa no município, e é preciso que a população contribua cada vez mais com a educação no trânsito. Mais um bloco com os principais fatos na nossa retrospectiva 2023. Nós temos agora um intervalo e na volta você vai continuar assistindo e recordando o que marcou em Rolim de Moura e também na Zona da Mata. Fique com a gente! Estamos de volta diretamente aqui da Praça do Bosque em Rolim de Moura para acompanharmos o último bloco de notícias de acontecimentos do ano de 2023. Acompanhe! A diretoria do Guaporé Futebol Clube de Rolim de Moura tomou a decisão de não disputar o Campeonato Estadual de Futebol Primeira Divisão para o próximo ano. De acordo com Júlio Gazelli, o Guaporé Futebol Clube vai trabalhar novas estratégias para melhor se estruturar financeiramente e poder participar de futuras competições estaduais. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia FEFER foi informada desta decisão tomada pela diretoria do clube. O Guaporé Futebol Clube foi fundado em 2014 e a sua primeira competição no Campeonato Estadual Rondoniense Primeira Divisão ocorreu em 2019. O Campeonato Rondoniense de Futebol Série A deve começar em fevereiro de 2024 e como os custos são altos, e a competição dura em média três meses, o clube sem patrocínio não consegue se manter na competição. Durante a última semana do mês de novembro, nove assessores da Câmara Municipal de Rolim de Moura foram a Porto Velho e cinco vereadores a Brasília com diárias pagas pelo município e os valores gastos com as respectivas diárias dos servidores foram altos e não agradou a população. De acordo com o presidente da Câmara, Sidney Fortunato, os vereadores estiveram em Brasília para participar de um curso sobre crise de arrecadação nos municípios, causas e consequências e soluções, dentre outros, e, consequentemente, a busca de recursos junto a alguns deputados federais para que sejam investidos no município. O valor pago pela diária do servidor é constitucional. Nos últimos dias, a Câmara Municipal de Rolim de Moura tem sido alvo de muitas críticas por parte da população, como também bastante anunciada pela mídia local. O fato é que houve a apresentação aqui em plenária para a elevação dos salários dos vereadores de R$ 7.868 para R$ 13.909, um aumento de 77%. Logo em seguida, foi apresentado aqui na Câmara o auxílio alimentação para cada parlamentar de R$ 1.650. Em seguida, viagens de parlamentares e assessores para a capital Porto Velho e Brasília, sendo que para Porto Velho a diária de cada assessor há um custo livre de R$ 600,00. Já dos parlamentares para a Brasília, de R$ 1.200,00. Somadas as diárias dos assessores e dos vereadores durante os cinco dias, o valor é de R$ 57.000,00, sendo 27.000 dos assessores e 30.000 dos vereadores. Os vereadores que foram a Brasília são Sidney Fortunato, Claudinho da Cascalheira, Eliomar Monteiro, Valtão da Obra e Renatão do Frigorífico. Após uma reportagem ser veiculada na SIC-TV Record de Rolim de Moura, no dia 22 de novembro deste ano, onde o empresário do ramo Hortifruti Grangeiro, Josenildo Santos, da linha 188 Sul, reclamava do descaso em relação a duas pontes que precisavam de manutenção para facilitar o escoamento de sua produção, como também servir toda a população. E seu pedido foi atendido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Uma das pontes ficava na própria linha 188 Sul, quilômetro 9, e foi trocada por tubulação, e a outra no travessão da referida linha para a 192 na altura do quilômetro 7,5. A entrega de presentes do Natal Solidário em Rolim de Moura foi espetacular. Esta foi a quarta edição do Natal Solidário e pelo menos 270 cartas escritas por alunos da Escola de Nisfate com pedidos de presentes para o Natal foram adotadas. Durante a entrega dos presentes que ocorreu no último sábado, dia 16 de dezembro de 2023, o evento teve a participação das Forças de Segurança Pública como Polícia Militar, Polícia Civil, Politec, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal de várias empresas, entidades e voluntários, o que deixou o evento ainda mais especial e chamou a atenção do público rolimourense. O Natal é uma data mundialmente conhecida e uma campanha como esta faz com que muitas crianças possam sentir-se mais acolhida e ter um final de ano ainda mais especial. A campanha foi durante todo o mês de novembro e parte de dezembro e todos que se dedicaram ao trabalho nesta campanha ficaram gratos pelo apoio da população, em especial aos que adotaram uma carta. no dia 7 de outubro, um gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na RO-479 próximo ao aeroporto envolvendo duas caminhonetes resultou em várias vítimas, dentre elas, Paola Loredo de Souza de apenas cinco anos, que sofreu fraturas no ombro e teve hemorragia interna, onde ficou 21 dias internada, sendo que 19 na UTI. e um menino identificado como Brian Gabriel Ehler, de oito anos, que sofreu traumatismo crâniano. Brian ficou 72 dias internado no hospital regional de Cacoal, a maioria em coma induzido, onde passou por diversos procedimentos cirúrgicos. Brian completou nove anos no dia 22 de novembro, no leito do hospital. Era por volta das sete horas da noite quando aconteceu o acidente e envolveu uma caminhonete Hilux conduzida pelo pai de Brian, que estava sentido a BR-364, e uma S10, que estava sentido a Rolidmoura, quando ocorreu a colisão frontal. O impacto foi tão forte que a S10 que estava transportando um barco em um reboque partiu-se ao meio. No veículo estava o condutor, a esposa e sua filha Paola, que ficou em estado grave. Já a Hilux era ocupada pelo pequeno Brian, seu pai, mãe e outras duas pessoas da família. Foram momentos de muita angústia, mas também de muita esperança. Em Pimenteiras do Oeste, interior de Rondônia, cinco pessoas da mesma família morreram afogadas em um acidente de trânsito após o condutor de um veículo pageiro perder o controle da direção quando passava sobre a ponte do rio Santa Cruz na linha 11. A tragédia aconteceu por volta das 16 horas do último domingo, véspera de Natal. O veículo afundou rapidamente na água. Cinco pessoas não conseguiram sair e morreram afogadas. O veículo era ocupado por seis pessoas que saíram de Tangará da Serra no Mato Grosso com destino a Rondônia para uma pescaria. Dentre as vítimas, a médica Sônia Valadares de 44 anos e seu filho João Carlos de 22. E outros três ocupantes, dentre eles uma criança. O rio tem uma profundidade de aproximadamente quatro metros. Equipes de resgate de Pimenteiras e do Corpo de Bombeiros do município de Cerejeiras foram acionadas e auxiliaram nos trabalhos de resgate das vítimas. E chegamos ao final da nossa retrospectiva 2023. Foi bom passar algum tempo recordando junto com você nosso telespectador, nossa telespectadora, os fatos que marcaram 2023. Esperamos que em 2024 você continue com a gente. Muito obrigado a nossa gratidão e até a próxima. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto